Bom dia irmãos, é uma grande alegria para nós estarmos aqui nesta manhã e até engraçado e interessante saudar com o plural, estarmos aqui, porque eu falei para o Sr. Leazar que é um privilégio pela segunda vez na minha vida pregar em parceria com alguém, a primeira vez foi com a minha esposa, então vocês percebem o nível de amizade já que já temos, e nós combinamos assim, ele vai pregar depois em outra igreja, eu permaneceria aqui para o segundo culto, e como estaremos aqui participando de uma programação à tarde na igreja ali do Unaspe Campos Hortolândia, o IASP, nós então decidimos estar um pouco mais tempo juntos e pregar então o sermão, se fosse um texto seria a quatro mãos, mas como é falar, pregar seria a duas bocas, não sei, alguma coisa assim, enfim, obrigado. O pastor Leazar chegou ontem, ele viajou, ele ficou 36 horas, né pastor, sem dormir, né, viajou, ele trabalhou no Maranhão, depois ele vai se apresentar um pouco melhor, e ontem participamos de uma live, não sei quantos acompanharam, quantos acompanharam a live de ontem à noite, só para ter uma ideia, algumas pessoas assistiram, né, nos nossos quatro canais ali, dos quatro cavaleiros do copo do palmito, né, e foi uma bênção, só que essa bênção nos fez chegar aqui uma da manhã, e aqui estamos, né, pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Então, nosso abraço para a igreja, o pastor Leazar vai começar então a parte dele, nós dividimos aí o nosso sermão em quatro partes, vamos ver como o Espírito Santo vai encaminhar as coisas, né, e pastor, a sua saudação então para a igreja. Feliz salve, irmãos, que alegria poder estar aqui, eu estudei por... Acho que quase a metade da minha vida em colégio, se está num clima próximo a um colégio, em uma igreja com jovens, com uma juventude animada, com um coral, eu também sou músico, né, além de pastor, eu toco violão clássico aí desde os oito anos, e são coisas que mexem comigo. Estar aqui realmente é um privilégio, estar ao lado deste grande amigo é um segundo privilégio, ontem nós tivemos os quatro juntos ali, e essa história dos cavaleiros do copo de palmito é interessante, é porque em uma das lives eu uso um copo de palmito mesmo, porque os copos lá em casa quebram com facilidade. Eu disse, sabe, de uma, me dá aquele copão de palmito lá, vamos fazer dele um copo. E aí, enquanto um está na tela da imagem ali, eu tomava o copo lá, a água normal. E aí, bem nesta hora, alguém abriu as quatro câmeras, aí eu fui pego com um copão assim de palmito. Aí eu disse, ninguém viu, mas não teve jeito, no chat foi na hora. Pastor, e esse copão aí? Eu disse, sabe, de uma, vou falar, não, aqui eu uso o copo de palmito, aí pronto. E nós estávamos falando sobre o Apocalipse, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Ah, são os quatro cavaleiros do copo de palmito. Pronto, aí ficou. Queridos, trago um abraço da União Norte Brasileira, trago um abraço do meu campo, a Missão Nordeste Maranhense, pastor Alexandre, o nosso presidente, cumprimento a vocês, e fico feliz em voltar a estas terras. Eu acho que eu estive aqui quando o Colégio da Fadba cantou com um coral, mas faz muitos anos e as minhas recordações são poucas. Eu gostaria já de, sem mais demoras, irmos ao texto bíblico de Mateus, capítulo 7. Por favor, abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 24. Sua Bíblia está aberta? Feche os olhos. Querido Pai, a Tua Palavra está aberta e, neste momento, nós vamos estudá-la. Que o Teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Que possamos receber as palavras da vida e colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém. Verso 24 diz, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram-se os ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esta aqui é conhecida como a parábola dos dois fundamentos, dos dois alicerces. Nós sabemos que, na representação simbólica, Cristo é sempre comparado à rocha. De maneira muito interessante, ele diz que está firmado na rocha, ou seja, está firmado em Jesus Cristo, é, portanto, o texto é muito claro, é ouvir, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve as palavras de Cristo e as pratica. Bom, esse é o homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E essa imagística de uma casa sobre a rocha, ela é muito interessante, quando eu era pequeno, eu imaginava assim, tinha uma grande pedra, e lá vai o cidadão construindo em cima daquela pedra. E talvez você tenha essa imagem até hoje em sua mente, né? Você imagina uma grande rocha, e alguém construindo em cima de uma grande rocha. Mas não é isso que o texto está dizendo. E você só vai perceber isso se você for ao livro de Lucas, que conta a mesma história. Em Lucas, você vai ver no capítulo 6, os versos 47, 48 e 49. Lucas 6, versos 47, 48 e 49, dizem o seguinte, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, e as pratica, vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus vai dizer, então, as mesmas palavras, só que de uma maneira diferente o livro de Lucas relata. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs ali os alicerces sobre a rocha. Então, não é uma rocha e eu venho lá e coloco a casa em cima da rocha. É o cavar até encontrar a rocha e construir, fazer o fundamento. Sabe o que eu acho muito interessante, queridos, pastor Michelson? É que a ênfase de Cristo não está no material que a casa foi construída. A ênfase de Cristo não está necessariamente no pedreiro que construiu a casa. A ênfase de Cristo não está necessariamente se o material foi a melhor qualidade, o material de marca, se foram os melhores tijolos. Não. O que vai fazer a casa ficar em pé ou não na parábola, a ênfase não está em nada disso. Qual foi o arquiteto que você contratou para fazer? Quem foi o engenheiro? Os melhores pedreiros? Não, não, não. Simplesmente a ênfase dada por Cristo está em uma coisa. Qual é o fundamento? Qual é o alicerce? Qual é o fundamento? E o fundamento certo, correto, não é aquele da superfície. É o que foi aprofundado até chegar na rocha. Precisa cavar e cavar fundo até chegar na rocha. E no momento então em que se chega na rocha, faixa ali o fundamento conforme Jesus apresenta. Sabe qual é o problema? Infelizmente hoje, há muitos construtores que não estão nem um pingo preocupados com o firme fundamento. O importante é construir. E não importa qual que é a base. E não importa qual que é o fundamento. Você fez uma casa? Está bom demais, ué. Mas o que diz a palavra? Não, mas isso aqui é uma outra interpretação. Veja, não é bem assim. E aí você vai ver que o inimigo vai trabalhando em duas frentes diferentes. Uma frente completamente legalista e dura. E quase que pregando uma salvação pelas obras. Com uma visão deturpada da palavra. E colocando um peso sobre as costas do cristão. Como quase que impossível de você obedecer. E nós temos uma outra linha. Uma linha mais progressista, subversiva. E esta segunda linha também não está preocupada muito com o que diz a palavra. Ou olha para a palavra e diz, aqui precisa de certas reinterpretações. Outras análises. Mas não é com base na teologia. Não é com base na língua. Não, é mais na filosofia mesmo. O aspecto filosófico para reinterpretar a Bíblia. E você faz uma mistura e está tudo certo. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Satanás não está nem um pingo preocupado se você vai para um lado ou vai para o outro. Ele só quer que você seja desequilibrado teologicamente. Ele não está preocupado se você está indo para este lado ou para aquele lado. Se você está sendo uma pessoa extremamente legalista ou extremamente liberal. Ele só quer que você não tenha o equilíbrio. E pastor Michelson, fala para a gente que tipo de fundamentos, que tipo de alicerces tem surgido e que tem nos prejudicado de certa forma. A nossa igreja nasceu no século XIX com a ênfase na pregação da palavra e no estudo da palavra. Quando eu leio, por exemplo, Ellen White dizendo que muitas vezes eles passavam a noite inteira estudando a Bíblia e clamando ao Espírito Santo por entendimento, eu fico pensando, será que a gente perdeu alguma coisa no caminho? Por muito tempo temos sido chamados de o povo da Bíblia. Eu espero que continuemos até a volta de Jesus sendo chamados de o povo da Bíblia. Porque nós queremos cavar até o alicerce. O alicerce é Jesus, é a rocha, né? E ele mesmo diz da Bíblia que ela é a palavra da verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17. Então a Bíblia, que é a testemunha de Cristo, é o fundamento sólido. Mas nós temos que cavar. É o que diz a parábola de Jesus. Nós temos que cavar em busca desse fundamento e não construir sobre areia, sobre as filosofias do mundo. Como Satanás sabia que no século XIX Deus ia trazer à luz um movimento restauracionista, uma continuação da reforma praticamente, com base no solo escritura, ele tentou de tudo para anular o poder dessa mensagem. Ele levantou cortinas de fumaça, ele é especialista nisso, para tentar ofuscar o brilho dessa pregação poderosa das três mensagens angélicas. Eu já falei muito sobre isso em meu canal, em vídeos, em palestras. Eu vou aqui fazer apenas um resumo, né? Mencionar algumas coisas. Hoje à tarde eu convido vocês a assistir e acompanharem a nossa programação Pensando a Religião. Raízes Adventistas é o título da nossa jornada dessa tarde. Começando às três e meia e avançando ali na igreja do IASP, o NASP Campus Hortolândia. Nós vamos aprofundar esses conceitos que estamos aqui apenas pincelando para vocês nesses poucos minutos. Então, ali, no século XIX, Satanás faz com que apareçam movimentos estranhos, ondas filosóficas esquisitas, com o objetivo único de afastar as pessoas da palavra de Deus. da crença, segundo a qual, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, como diz Paulo em seu amigo Timóteo, né? 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse mesmo conceito, Jesus, quando está ali caminhando para Emmaus com seus dois discípulos, Cleopas e o outro, nós não sabemos o nome, né? No céu saberemos quem era aquele ali, se era a esposa dele, se era um amigo dele, enfim. Jesus, ele se aproxima, caminha com eles, empatia, né? Ele começa a conversar com eles e, em certo momento, ele oferece a solução definitiva. Isso é um exemplo para nós também, né? Nós temos que caminhar com as pessoas, suprir-lhes as necessidades físicas, sermos sociáveis, mas se não fizermos, como Jesus, introduzir a palavra, a esperança real, isso não é evangelismo. Isso é mero assistencialismo, né? Então, essas duas coisas têm que ser feitas. Mas se não pregarmos a palavra, comportagem vira venda de livros, hospitais viram apenas serviços de cura do corpo, né? Casas, publicadoras, viram apenas imprensas, editoras. Se não tivermos a pregação do evangelho, não somos igreja. Bem, aí Jesus diz assim, diz o relato em Lucas que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E uma das táticas satânicas atuais é recortar a Bíblia, mutilar a Bíblia, ou atualizar a Bíblia, como alguns dizem por aí. Como disse o pastor Eleazar, não é bem assim, nós temos que rever esse conceito, temos que analisar isso, e geralmente analisam a luz da filosofia, ou da sua própria cosmovisão humana. Ellen White, no tempo dela, e eu vou citar esses textos ali à tarde, já estava preocupada com a chamada alta crítica. Esses grandes pensadores iluminados, que traziam uma interpretação nova para a palavra de Deus, que traziam a sua bagagem para o texto, e não o contrário, vou formar a minha cosmovisão a partir do texto. Eles queriam reinterpretar, dissecar, recortar, como diz Ellen White. Isso era alta crítica, já nos tempos dela. E nós vemos hoje os herdeiros da alta crítica, os filhotes da alta crítica. Por exemplo, as chamadas teologias identitárias. Elas nascem de preocupações genuínas, por exemplo, a teologia negra, a teologia feminista, nascem de coisas que são reais, problemas reais. O machismo, o racismo, coisas que têm que ser condenadas, sim, pela igreja, e jamais alimentadas pelos cristãos. Porém, como o diabo não é bobo, ele mescla a verdade com a mentira. E o elemento comum nessas teologias identitárias, e isso quem estuda percebe claramente, é essa dúvida colocada sobre a palavra de Deus. Será que é assim mesmo? Será que Adão e Eva existiram? Será que o casamento é exatamente como foi descrito ali no Gênesis, ou podemos adotar outras modalidades? Será que toda a palavra de Deus é inspirada? Paulo falou coisas que Jesus não disse, então Paulo estava errado aqui. Então são as chaves, mas só que essas chaves são operadas pela mão do chaveiro. Então ele escolhe o que convém. Ah não, esse texto aqui está condenando uma prática que eu gosto tanto. Eu, puxa, isso aqui acho que não é inspirado. Isso aqui foi uma construção, um texto construído apenas pelo autor, uma ideia dele, um condicionamento cultural. Percebem a sutileza? As pessoas têm a ilusão de ainda manter a Bíblia quando estão negando partes daquilo que é tudo inspirado. Nós temos o evoteísmo, também se alastrando por várias igrejas. Na nossa é meio complicado, porque se você adotar a teoria da evolução teísta, você vai ter que ir abandonar o sábado. Ah, mas alguns já têm feito isso, né? Interessante. Alguns já têm dito que o importante é você ter um dia. Não precisa ser o sétimo, isso aí é muito literalista. Vejam como as coisas são sutis, né? Não. Eu, ex-evolucionista que sou, abracei o sétimo, por quê? Porque eu entendi pela palavra de Deus revelada que Deus reservou o sétimo dia para ser o memorial da criação dele. E, portanto, eu me alegro de saber que hoje estamos celebrando o aniversário da Terra, o dia da criação da vida no nosso planeta. Mas a teoria da evolução teísta, ela solapa o fundamento, o firme alicerce, Gênesis. E aí você derruba tudo. Você já percebeu que se você derrubar, o diabo não precisa, ele já tentou fazer isso, não deu certo, né? Queimar a Bíblia, destruí-la ao longo da história, não deu certo, porque é o livro de Deus, é o livro mais perseguido e o mais vendido na história, o mais disseminado na história. Lá no hotel, eu fico feliz quando eu vejo isso, tinha um novo testamento lá em cima do criado mudo. Você viu lá? Como é bom ver isso, não quer dizer que todo mundo leia, né? Mas está à disposição, Deus fez o que ele podia para tornar acessível a sua palavra. Não deu certo. destruí-la. Então o que ele faz? Pode levar para a igreja. Pode manter lá na sua casa aberta como um talismã. Pode levar debaixo do braço como desodorante, brincam alguns, né? Mas não precisa levar tanto a sério assim. Leia lá um salmo de vez em quando, algumas histórias. Gênesis? Ah, por favor, cobra falante, homem e mulher, pelados no paraíso. Não, isso aí é a história da carochinha. Quando ele coloca dúvidas sobre os primeiros capítulos da Bíblia, ele obtém a vitória. Porque ali ele derruba o plano da redenção. Aí Jesus passa a ser apenas um revolucionário, como querem alguns. Não é o Redentor, porque não houve pecado. Aliás, o pecado é só um problema social. Não é pecado, exatamente. Você derruba ali o conceito de sábado, o conceito de família, de casamento. É como aquelas brincadeiras que a gente faz empilhando pedras de dominó, numa sequência. Você derruba primeiro e cai tudo. Se ele derruba o fundamento, ele consegue a vitória. Então cuidemos com essas ideias modernosas que surgem por aí, mas não tem nada de novo. Repito, lá no século XIX, a serva do Senhor já denunciava essas tentativas de relativizar a palavra de Deus. Como a alta crítica. Hoje temos os filhotes da alta crítica, aí se inserindo no meio da igreja. Porque o diabo quer anular o poder dessa mensagem. Porque ele sabe que essa mensagem vai abalar o mundo. Porque ele sabe que essa mensagem é a única que transforma vidas. E tudo que o diabo não quer é uma vida transformada. Uma igreja fortalecida, despertada pelo Espírito Santo. Ele não quer isso. Pastor Leazar, vamos para a nossa sequência. Como eu disse, hoje é um pouco diferente, mas é uma alegria essa diferença. O pastor Michelson trabalhou de maneira muito interessante essas ideias, essas teologias. Eu costumo dizer, na verdade, que existe uma teologia. e a palavra teologia vem de teos, logia, é o estudo de Deus. Então, qualquer coisa que seja... Não, mas a teologia, sei lá, feminista, teologia, guia, teologia, negra. Então, não é teologia, é antropologia, que é o estudo do homem. Teologia é o estudo de Deus. Quantas existem? Existe uma. O resto é antropologia. Aí você vai para a metafísica, qualquer coisa, mas teologia é o estudo de Deus. Essas teologias identitárias, elas são complicadas. Mas, além delas, existem outras ideias que têm surgido. Na década de 70, existia um indivíduo por nome Desmond Ford. E Desmond Ford, ele começou um princípio de estudo chamado princípio apotelesmático. E nos estudos de Desmond Ford, ele para fazer um resumo simples, direto, do tema, o Desmond Ford, ele simplesmente solapou a doutrina do santuário celestial. Pronto. Se você quiser entender o que foi que Desmond Ford fez, ele simplesmente destruiu a nossa doutrina do santuário celestial. E é uma das coisas que nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar hoje, hoje à tarde. Nós vamos falar sobre a identidade do chifre pequeno, a identidade adventista. E por que que eu digo isso? Porque, veja, nós sabemos que o evento estava errado em 1844, mas a data, ela estava certa. Agora, se o evento não era a volta de Jesus, era a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. Mas, se eu nego que existe um santuário no céu, se eu nego que existe um juízo investigativo, qual a razão de ser da igreja adventista? Não, pastor, mas nós guardamos o sábado, ô querido, o judeu guarda sábado, o batista do sétimo dia guarda sábado, existe mais de 100 denominações que guardam sábado. Ah, não, mas a gente tem princípios de saúde, existem muitos que têm princípios de saúde, inclusive até ateus. Não, mas nós não acreditamos na imortalidade da alma, tá, existem outras denominações que também não acreditam na imortalidade da alma, até os testemunhos de Jeová. Ah, pastor, então qual é o nosso diferencial? Nós acreditamos na doutrina do santuário celestial e nenhuma outra congregação acredita como nós. Tire a doutrina do santuário celestial e você não precisa da igreja adventista mais. A razão de ser desta igreja perde completamente o sentido, porque se a data estava errada e o evento estava errado, nós nascemos de dois erros e ponto. Não precisamos estar aqui. Eu vou explorar isso muito mais à tarde. Somando-se a esta visão equivocada do santuário celestial que alguns alimentam de que não há este santuário e eu quero dizer uma coisa, pastor Michelson, existem os milagreiros atualmente. Eu digo milagreiro porque eles estão querendo ressuscitar o Desmond Ford. E tem gente querendo fazer esse milagre, querem ressuscitar pelo menos as ideias dele, não? E existem alguns aí e se chamam teólogos e fazem questão de colocar títulos. Tem um que ele só se identifica se for com título na frente. Oi, prazer, meu nome é doutor fulano. E ele ataca veementemente. Eu já tive o desprazer de ler algumas coisas que ele escreveu. Só que a igreja já publicou uma série chamada Darkon que refutou completamente as ideias do Desmond Ford. Inclusive, eu estive no Engenheiro Coelho, no Unaspe, ali, e vi na Unaspreza, ela lançou toda a série Darkon em português. Louvado seja Deus. Pastor, o que é Darkon? Então, foi um comitê que juntou as cabeças, mais os cérebros da igreja, os indivíduos mais capacitados, eles se juntaram e então deram uma resposta irrefutável às ideias de Desmond Ford. E esta série ficou conhecida como Darkon. É uma sigla em inglês, mas foi um comitê que a Igreja Adventista montou. Na década de 70, 80, eles produziram sete volumes, assim, coisa de outro mundo, gente. Se você tiver o privilégio de adquirir esse material em português, eu digo a você, faça isso. o conhecimento adquirido ali é coisa, assim, fenomenal. Bom, somando-se... Só um detalhe, né? Pois não. Às vezes surgem alguns com novidades e as pessoas se espantam, se assustam, com essas aparentes refutações e críticas, quando na verdade a resposta já existe. Já existe há muito tempo. É só estudar, é só buscar o fundamento, pesquisar. Nós temos muita luz, revelação que Deus nos deu como Igreja. Exato, mas parece que, assim, as coisas vêm com delay, chega aqui no Brasil e aí o indivíduo pega, lê na internet, nossa, olha aqui! E aí alguém diz, filho, a resposta já existe há muitos anos. É, cadê aqui? Ah! Outros, seguindo nesta linha, começam agora a solapar a ideia escatológica da Igreja Adventista. A Igreja Adventista tem uma escatologia fantástica. a nossa visão profética, escatológica, ou seja, escatologia diz respeito aos últimos eventos. E nós acreditamos que haverá, sim, um decreto, decreto dominical. É, haverá um decreto dominical. E você precisa de Ellen White, pastor, para fazer isso. Eu fiz um vídeo no meu canal, Fala Sério Pastor, pesquisa lá, Fala Sério Pastor, decreto dominical, alguma coisa assim. Eu fiz um vídeo usando apenas a Bíblia. Nós não temos nenhuma crença, nenhuma doutrina baseada em Ellen White. Ellen White, ela amplia, isso é um fato. Mas, nós temos condições suficientes para fazer a defesa da nossa fé usando apenas a palavra de Deus. E haverá, sim, um decreto dominical. Entretanto, algumas mentes mais não, não vai, não é bem assim. não vai existir um decreto. As coisas não serão assim, tá? E como é que serão? Aí, vem as muitas teorias. Fundamentação humana. Mas, e o que está escrito na palavra? Não, a interpretação é outra. Ok. Vamos, então, para o espírito de profecia. Nós cremos? Sim. Mas, e o que ela disse? Bom, mas aqui, veja, ela está refletindo a ideia da época, que ela está, não é bem assim. Queridos, há um texto no Espírito de profecia, eu queria encerrar essa segunda parte citando esse texto. No livro Grande Conflito, a Alemã te diz assim, ao aproximar-se a tempestade, entenda-se tempestade por decreto dominical, tá? Ela usa essa expressão referindo-se ao decreto dominical. Ao aproximar-se o decreto dominical, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonarão as suas posições, passando para as fileiras do adversário. O nome diz essa acudidura. Unindo-se ao mundo e participando dos seus encantos, chegaram a ver as coisas sob quase a mesma luz. Ou seja, são pessoas que estão tão acostumadas com o mundo que para ele é tudo igual, para ela é tudo igual. E, vindo à prova, estão aptos a escolherem o lado fácil e popular. Sabe quem são essas pessoas? Ela diz assim, homens de maneira intelecto agradáveis, que antes haviam se regozijado na verdade, agora empregam as suas forças em transviar as almas. E ela conclui dizendo assim, torna-se-ão os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Eu quero dizer para você que só existem dois grupos aqui nessa manhã. Ou você será perseguidor ou você será perseguido. Isso é inevitável. eu não sei de que lado você vai estar. Mas eu quero sofrer pelo evangelho. E eu tenho certeza que o pastor Michelson também. Eu prefiro, excelência, construir a minha humilde casinha sobre o firme fundamento, para que ela não seja derribada, para que as águas não venham a naufragar a minha casa. Fala um pouco mais sobre este naufrágio, excelência. Você percebe como o foco de Satanás com este povo, o povo do advento, é justamente solapar ou abalar os fundamentos que tem que ver com a origem e com o destino. Se ele tira a sua confiança no fundamento em Gênesis 1, 2, 3, até 10, ali, dilúvio, ele consegue abalar a sua confiança em toda a Escritura. E se ele tira a sua confiança da mensagem escatológica da igreja, eu não duvido de que daqui a pouco alguns saiam por aí com essa grande luz de que Jesus não vai voltar mais, de que nós precisamos realmente é de um evangelho social para recuperar o planeta, para salvar o mundo. Já há vozes se levantando com essa mensagem humana e inútil, porque o nosso planeta não vai ser salvo. Desculpa se eu tirei alguma ilusão. Nós temos que preservar o planeta quanto pudermos, mas ele vai ser recriado um dia e, antes disso, vai ser destruído pelo fogo. É o que está na Bíblia. Ah, mas isso é mensagem escatológica que tem que ser revista. Eu não faço isso, eu creio. Está na palavra. Há muitos textos que falam sobre isso e nós temos que crer naquilo que está escrito. na mensagem criacionista e na mensagem escatológica, porque as duas estão de mãos dadas. O que nós cremos com respeito à origem determina como vivemos e a nossa esperança última da volta de Cristo e da recriação do planeta. Eu quero concluir a nossa mensagem deste culto também já dizendo que este sermão ficará gravado no canal aqui da igreja, depois nos nossos canais também, né? E você pode ver o desdobramento disso, quem está vendo a gravação, o desdobramento disso nas outras palestras ali para nós aqui neste momento à tarde, para você, não sei em que momento será, mas procure depois pelas palestras Pensando a Religião Raízes Adventistas. Nós vamos desenvolver coisas que aqui falamos em poucos minutos. Tá bom? Quero que vocês estejam conosco, não sei se presencialmente, mas pelo menos virtualmente, acompanhando essa maratona da tarde. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 27, nós começamos falando sobre o fundamento sólido e as tempestades que podem derrubar uma casa que é construída sobre a areia das ilusões humanas, das filosofias humanas, das aspas, teologias humanas. E eu quero concluir falando de outra tempestade. De uma situação envolvendo uma tempestade também. Paulo estava preso e sendo levado para Roma. Ele já sabia que seus dias estavam contados, mas estava tranquilo, porque assim ficam aqueles que têm confiança total em Deus e em sua palavra. Tranquilo. Em certo momento, eles estavam ali enfrentando, estavam num barco, um centurião estava levando Paulo para Roma, estavam num barco e as condições climáticas estavam desfavoráveis. Então, eles ancoraram em certo lugar e o relato de Lucas é tão preciso, tão detalhado que historiadores, quando leem isso, pensam, isso aqui só pode ser realmente uma testemunha ocular. porque todas as ilhas, a quilometragem, a profundidade do mar em certas regiões, é tudo tão preciso que, doutor Elmer, desculpa, mas o Lucas, acima de ser um médico, era um jornalista. Porque ele era tão bom no texto, um tão bom relator, secretário, que eu creio assim que o dom literário dele se sobrepõe ao dom médico, mas está tudo certo, eram as duas coisas. Que bênção, não é? Duas coisas. E ele diz assim, doutor Lucas, verso 9, Atos 27, verso 9. Atos 27, verso 9. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, então preste atenção, o profeta se levanta e dá um conselho. Eu quero que você pense nisso, porque tem muita gente que fala assim, quando lê, por exemplo, um livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Ah, isso é só conselho. Ouve quem quer. Conselhos sobre mordomia. Conselhos, Deus é tão bom, né? Nos deu tantos conselhos, mas tem gente que fala, isso é só conselho. Ouve quem quer. Meus queridos, pensa na seguinte cena. se você um dia estivesse no seu quarto, orando, e de repente aparecesse ali o seu anjo, sentasse na beirada da sua cama e dissesse, meu querido, eu vim te trazer um conselho. O que você faria? Ah, fica aí, ouve quem quer. Eu acho que não, né? A gente ia abrir bem os dois ouvidos, ia dizer, fala, porque eu quero ouvir. É isso. Quando Deus envia um conselho por meio de uma pessoa, quer seja anjo ou ser humano inspirado, para mim, eu encaro como uma ordem, como algo que deve ser levado muito a sério. E Paulo, ele era um profeta de Deus. Tem gente querendo minimizar a mensagem e o profeta. À tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sim, porque o profeta, ele aponta nossos erros. Aí é mais fácil matar o profeta ou jogá-lo num poço, né? Do que ouvi-lo. Ou então dizer que é só um conselho. Então o profeta se levanta e diz assim para eles, verso 10. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só a carga do navio, mas também a nossa vida. Porém, centurião, porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião de que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Olha para cá. Quantas vezes o povo que recebeu esse presente maravilhoso da revelação profética prefere ouvir os especialistas humanos. Não é verdade? Só um exemplo, eu sou editor da revista Vida e Saúde. Há 80 anos essa revista vem ensinando no Brasil os oito remédios naturais. E ao longo desse tempo vimos tantos modismos, há um tempo atrás tinha a moda de que temos que comer cinco vezes por dia. Ouviram essa? Comer menos, mas cinco vezes por dia. O que dizia a serva do senhor? Três. E se você ainda não tiver um trabalho muito pesado, pode até dispensar a terceira refeição ou comer uma coisinha bem leve à noite. O tempo passou e qual é a recomendação dos nutricionistas hoje? Três refeições. Durante muito tempo diziam que o vinho, um pouquinho de vinho, tem flavonoide, reverastrol, faz bem para a saúde. Recentemente, a maior revista de medicina do mundo, The Lancet, publicou um amplo estudo envolvendo 165 países, dizendo, nenhuma dose é segura, porque a metabolização do álcool é cancerígena. O que dizia a revelação para nós? Nenhuma dose de álcool. E aí? Você prefere ouvir? Eu não estou dizendo que os especialistas não são necessários, tá bom? Por favor, não sou alguém assim que nega a ciência. Vocês me conhecem. Muito pelo contrário. Mas eu desconsidero os especialistas quando eles falam em desacordo com a revelação de Deus. Entre uma coisa e outra, eu fico com a revelação de Deus, porque eu sei que daqui a pouco os especialistas vão chegar lá. E tem acontecido isso ao longo das décadas. Cada vez mais pesquisas mostrando que a revelação de Deus tinha razão. Então, entre Paulo e entre o capitão, eu não vou nem pensar duas vezes. Entre a Bíblia e um cientista ateu, darwinista, eu não penso duas vezes. Quando a ciência está em harmonia com a revelação, é claro que eu aceito. Ah, mas vamos ouvir a maioria. Olha aqui. A maioria disse, vamos navegar. Vamos para um porto melhor que aqui não está legal. Ok. Quando você ouve a maioria, o risco é seu. É por sua conta e risco. A maioria em desacordo com a palavra. O que aconteceu na história? Eu vou resumir. Não aconteceu outra coisa senão aquilo que o profeta tinha dito. Começou a soprar a tempestade, abalar o navio, tiveram que jogar a carga fora, tiveram que arrancar parte da... da estrutura do navio para deixá-lo mais leve e quando estavam ali já morrendo de fome e desfalecendo, vamos morrer, vamos morrer, o Paulo se levanta e diz, e ainda dá uma bronca neles, né? Era bom que vocês... Quer ver? Vamos ver o texto aqui. É o verso 21. Metade do verso 21. Senhores, ele se levanta com o poder do Espírito Santo. Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano todo. É um tapinha com luva de pelica, né? Quem dera se estivesse me ouvido, né? Mas agora... Verso 22. Agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida vai se perder. Somente o navio, porque esta... esta mesma noite, um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Ou seja, Paulo foi orientado diretamente por Deus através do anjo. E o anjo disse, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Aí eles ouviram. Aí ouviram. quantas vezes nós precisamos, como se diz, quebrar a cara, sofrer para reconhecer depois cheios de cicatrizes que a palavra de Deus é a verdade. Que valeria muito a pena ter ouvido o profeta. Teve um, e com isso eu concluo, tem a história de um pioneiro chamado Stephen Smith. Crítico da igreja. Falava mal de Ellen White, dos pioneiros. Sabe aquela pessoa que parece que foi batizada no limão e não na água? Era o Stephen Smith. Azedo. A família sofria com aquele homem. Espero que não tenha ninguém aqui na igreja que tenha esse perfil. E um dia Ellen White mandou uma carta para ele. Olha que privilégio, como eu queria, mesmo que fosse uma lapada. Deus mandou uma mensagem para mim. E ele mandou, está aqui. Tem um monte de conselhos na estante lá também, ele mandou um monte de conselhos. Mas mandou uma carta para o Stephen Smith. Ele ficou bravo com aquela carta. Ele disse, quem ela pensa que é? Olha que homem. Quem ela pensa que é para mandar uma carta para mim? Jogou no fundo de um baú, jogou roupa por cima e esqueceu a carta. E foi uma vida miserável. Toda vez que ele se levantava na igreja, o pessoal já falava, e lá vem o Stephen. E ele falava mal de todo mundo e criticava, se afastou da igreja, ficou em casa, os anos se passaram. Precisamente 28 anos. Um dia estava pregando lá na cidade dele um jovem, adventista, um evangelista. A esposa do Stephen, muito sábia, deixava revistas da igreja espalhadas pela mesa, e ele ignorava aquilo. Aí ele resolveu assistir aquelas pregações. E numa daquelas noites, durante aquele evangelismo, ele se levantou. O povo já, e lá vem ele. Mas naquela noite foi diferente. Ele se levantou e disse para os irmãos, irmãos, eu tenho algo para lhes dizer. Eu estou profundamente arrependido da minha conduta nesses anos todos. Eu tornei a vida da minha família um inferno. Eu fui muito infeliz com essa minha atitude crítica. E eu, aqui de público, quero dizer que eu estou arrependido. Ele tinha lido alguns artigos na revista adventista que a mulher deixava sobre a mesa. E alguns eram de Ellen White. E ele começou a ler e ver que isso faz sentido. E o Espírito Santo tocou o coração dele. Mas foram 28 anos desperdiçados. Quando chegou em casa naquele dia, naquela noite, ele se lembrou do quê? Da carta. Ele tirou as roupas de cima do baú, ali de dentro do baú, pegou o envelope já amarelado pelo tempo, abriu a carta e qual não foi a surpresa de Stephen Smith ao ler a carta perceber que Ellen White estava dizendo exatamente como seria a vida miserável dele se ele não ouvisse a repreensão de Deus. Ele podia ter tido uma vida bem diferente por 28 anos se tivesse ouvido a voz do profeta. Não tivesse desprezado a voz do profeta. Irmãos, não deixe o barco afundar. Não precisa chegar a tanto. Não deixe que o diabo, ele destrua a sua vida com ideias humanas, com filosofias que não têm sentido e fundamento nenhum. Ouça o profeta e tudo vai dar certo. Ouça o conselho do profeta e você vai chegar até o porto em segurança. Que nós sejamos humildes, submissos e guiados pela voz de Deus por meio de seus profetas que nos deixaram um firme fundamento, um sólido fundamento que é a palavra de Deus. Amém. Pastor Aliazar, pode encerrar essa nossa pregação com uma oração, por favor? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos imensamente o privilégio que o Senhor nos concede de conhecendo a tua palavra ouvir, praticar. Ajuda-nos, Senhor, neste processo. Muitas vozes se levantam, muitas teorias, mas nós queremos ouvir o Senhor. Nós queremos ouvir a palavra profética e queremos seguir as tuas instruções, não instruções humanas. Permaneça conosco no restante desta programação em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.